Reportagem da Princesa FM, reto TCM, ainda falando do primeiro IEMS, nós estamos aqui com a professora Lúcia Monteiro, representando a Secretaria Estadual de Educação, primeiro falar da importância disso, no sentido de ser um canal que ajuda, que contribui a mobilizar, a motivar o estudante ao seu ingresso no ensino superior de uma forma esclarecida, porque às vezes o aluno inicia a sua vida acadêmica sem efetivamente ter trabalhado a opção que ele realmente desejava. Como é que a senhora destaca a relevância desse tipo de iniciativa? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Destacamos a relevância dessa ação como uma ação primordial nesse contexto. É o objetivo da Secretaria de Educação, na gestão da professora Socorro Batista, a Subcoordenadoria de Educação Profissional, professora Salonara Rego, intensificar ações de divulgação do ENEM, da importância da participação dos nossos alunos da rede se inscreverem e participarem do ENEM, sendo o ENEM a porta principal de acesso às universidades. Como nós trabalhamos com a educação profissional e a educação profissional hoje se constitui como a formação do nosso estudante para o mundo do trabalho, é muito importante que após essa formação nos cursos técnicos, eles também ingressem no ensino superior. Porque hoje o ensino técnico e a educação profissional não se limita apenas para uma formação técnica, para o exercício de uma ação, e sim para uma formação mais ampla para o mundo do trabalho. Buscando a formação humana integral e ampliando as oportunidades da sua formação, da sua atuação, e como um canal de formação profissional para o futuro do Brasil, do nosso país, para o Rio Grande do Norte. Esse tipo de experiência que a gente está vivenciando em Açú, ele é replicado em outras regiões do Estado do Rio Grande do Norte, ou seja, outras áreas do Estado têm a oportunidade desse mesmo tipo de iniciativa, clareando as opções para os estudantes? Nas outras diretorias regionais, sim. É um objetivo, como eu já falei, da Secretaria de Educação, e a professora Socorro Batista está incentivando que todas as diretorias regionais desenvolvam as ações desse tipo, que possam incentivar os nossos alunos a participarem, a aumentar esse número de inscrições no Enem, e fortalecer também a preparação do nosso estudante para bons resultados do Enem.